as patroas, era um grande projeto pro ano que vem, mas já existia alguns embriões desse projeto existiram nos últimos anos, elas já gravaram discos juntas, elas já fizeram um show chamado Patroa Festa das Patroas, que foi meio que um ensaio pra o que seria esse mega projeto, então é muito triste assistir a essa cena mas é essa turma que vai ter que tocar pra frente tudo que ela construiu e agora deixa pra gente que gosta de música sertaneja que é isso